Pessoal, doutor Centricolor, o São Paulo foi enfrentar a Chapecoense no Morumbi, acabou empatando em 1x1 o jogo que era para o São Paulo conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que em 12 pontos disputados só ganhou 2, é muito preocupante esse começo de brasileiro, é preocupante em relação ao que aspira o São Paulo, aos investimentos que fez e a tudo que o São Paulo precisa conquistar para a próxima temporada. Este é o vídeo de jogo de mais um absurdo de Campeonato Brasileiro. Primeiro a gente precisa começar, porque assim, a gente sempre deixa para falar de arbitragem no final, mas eu preciso começar com esse recorte. O que aconteceu hoje foi uma coisa assombrosa, uma coisa escandalosa, uma coisa absurda. Faltam adjetivos. O Nestor foi disputar uma bola, olhando para a bola, ele levanta a perna olhando para a bola, acerta a bola, o jogador de Chapecoense vem com a cabeça baixa, de olho fechado e tromba, acontece o contato, o juiz vem do lance ali de perto, ele não faz nada, mas o Varo chama para então expulsar Nestor. Um negócio absurdo. Não foi isso, São Paulo teve mais problemas do que isso, São Paulo testou uma coisa muito diferente, uma escalação muito diferente, já tinha sofrido um pouco, ainda quando tinha vantagem, São Paulo fez um gol com o Éder no cruzamento bom do Rigoni, o Rigoni que é ambidestro, cobra escanteio de perna direita, de perna esquerda, fez um cruzamento de perna direita para o Éder abrir o placar, porém o São Paulo teve um chute rente à trave, uma defesa milagrosa do Volpi, depois do lance da expulsão, aí nós tivemos o gol da Chapecoense, a trave e o Wellington salvando o São Paulo e nós tivemos também a trave salvando a Chapecoense, muito pouco para o São Paulo. Mas assim, primeiro a gente precisa separar as coisas, jogadores que jogaram, que fizeram muitas coisas importantes e tal, mas assim, arbitragem atrapalhou. Então o primeiro pedido que fica aqui, a diretoria precisa cobrar, porque os erros que estão acontecendo são escandalosos, a gente vê muito, oba-oba, muita postagem, está na hora de ir cobrar, ir lá na CBF, botar a cara e fazer reclamação e ser incisivo, assim como a gente cobrava na era da gestão antecessor, com o Raí, com o Pássaro, com o Leco, chegou a hora agora de Júlio Casares, Belmonte, cobrarem a CBF para que esses absurdos parem de acontecer. Porque o que aconteceu hoje, eu até coloquei no Twitter, é para pegar ali o recorte desse lance, a decisão do Vale passar no mundo inteiro, para que as pessoas percebam que o futebol brasileiro é uma piada, eu não gosto de colocar a carga toda na arbitragem, que a arbitragem hoje passou dos limites, só que o São Paulo precisava jogar mais, nós tivemos muitos problemas ali, o Pablo que entrou no segundo tempo, a escalação, enfim, a montagem, algumas coisas do São Paulo que não funcionaram, que hoje foram terríveis, mas a gente precisava fazer este recorte, é um recorte importante. Até então, achava que a gente conseguiria sair com o resultado, com o resultado positivo, mas, enfim, São Paulo acabou perdendo ali a cabeça e ainda teve o Alejandro Corran expulso quando foi cobrar a arbitragem dos absurdos que aconteceram hoje. Nós tivemos ainda um amarelo para o Luciano, que reclamou de um lance que até uma hora, o Crespo, pela primeira vez, perdeu a paciência com a arbitragem brasileira. Gabriel, primeiro, muito trabalho para comentar esse jogo, no sentido que o São Paulo tinha uma escalação que permitia muitas coisas. O que foi o São Paulo? Qual que foi, no fim, aquela escalação? E o que não funcionou? O que funcionou na sua visão ali? Lembrando que todas essas mudanças que o Crespo promoveu foi um dia de treino. Foi uma coisa que a gente cobrou muito aqui no pré-jogo, que os membros assistiram, e a gente ressalta, era pouquíssimo tempo para fazer tantas mudanças. Mas aí, segue você. Antes de começar, tem que fazer o recorte inicial, porque ele tem a ver com tudo que a gente vai falar do jogo. Você pode discutir, o São Paulo deveria ter ganhado o jogo, deveria ter jogado melhor, deveria ter feito outras coisas. Não dá para se desconsiderar um time ficar com 10 jogadores com menos de 40 minutos de partida. Não dá. Ainda mais com um jogo que a bola não rola. O jogo, a cada cinco segundos, ele é paralisado, ele fica duas horas com atendimento, aí é falta, o cara demora dois dias para bater a falta, o juiz quer ir lá conversar com o banco e não sei o quê. A bola não rola. Então, você perde um jogador, a bola não rola, você já está desfalcado, você já está com uma formação completamente diferente. Então, assim, são duas coisas. Vindo numa sequência terrível, que não dá para desconsiderar isso, tá? O time de São Paulo vem numa sequência terrível, ou seja, os jogadores, tudo isso conta nesse cenário de perder um jogador com menos de 40 minutos. São duas coisas, assim, que não dá para tirar. Vai lá e ganha. Podia ter ido ganhado. Podia a bola do Sara, ali no último lance do jogo, ter entrado. A bola vai na trave e entra, beleza. Foi expulso, mas ganhou, ok. Mas não dá para desconsiderar. Isso influencia absolutamente tudo. E, assim, no mínimo, só para ficar na minha cabeça, tá? E para não pegar só jogos esporários, para não falar, não, 2016 inteiro, São Paulo foi roubado porque foi roubado na semifinal. Vou falar roubado, dá para entender, tá? Na semifinal da Libertadores, então todo 2016 foi como... Não, não. Mas só para você pegar a consequência de resultados, o São Paulo brigando para não cair em 2017, no mínimo, desde 2017, o São Paulo vem sendo prejudicado de maneira seguida, com uma frequência enorme, no Morumbi e fora. A gente aqui, desde 2017, implora, praticamente ajoelha e implora por uma medida drástica. por barulho que todo mundo faz. Em 2017, para pegar um exemplo, o São Paulo foi para Salvador no último jogo do primeiro turno, fazer um confronto direto contra o Bahia na briga contra o rebaixamento. O São Paulo é prejudicado no primeiro tempo. Prejudicado no primeiro tempo. E no intervalo de jogo, o vice-presidente ou diretor de futebol, não lembro quem era, do Bahia, estava no vestiário do árbitro para reclamar qual xingar o árbitro. O São Paulo foi prejudicado. O árbitro deu um gol ilegal para o Bahia e o cara estava no vestiário. No São Paulo não acontece nada. No São Paulo, o ápice que aconteceu foi o Lugano, uma vez, contra o Fluminense, no Morumbi, ir lá peitar o cara. E não acontece nada. Fica por isso. Aí vai ter um lance de dúvida. Você acha que o árbitro vai pintar para quem? Para o time que está sendo prejudicado há 200 anos e nada acontece? Ou contra, eventualmente, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, que o cara nem erra. Ele nem erra. Os caras já estão reclamando. Exato. Na semifinal, a gente falou aqui também, na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, o Grêmio passou a semana inteira falando de arbitragem. A semana inteira. E o São Paulo olhando para ontem e falando, não, está tudo bem, vamos lá, isso mesmo. Uhul. O São Paulo a semana inteira, jogadores do Grêmio, diretoria do Grêmio, a semana inteira, porque arbitragem, porque não sei o quê, não sei o quê. E no jogo de ida, se teve alguma coisa que aconteceu de errada, cara, foi o Tassiano que não foi expulso no lance do Luan. Se aconteceu alguma coisa errada, foi aquilo. E os jogadores do Grêmio e o time do Grêmio ficou reclamando contra o arbitragem. No São Paulo não acontece nada. De 2017 a 2021 não acontece nada. Nada. É assim, é muito pouco. Estamos insatisfeitos com o arbitragem. Para, cara. Para. Está insatisfeito. Está insatisfeito a todo mundo insatisfeito. Só que se você não tomar uma medida um pouco mais energética, se você não for cobrar os responsáveis por isso, se você não começar a apontar dedo para o que está errado, você vai ficar insatisfeito mais 10 anos. Vai ficar mais 10 anos ficando insatisfeito porque um cara desse vem no Morumbi, faz o que faz e fica por isso mesmo. A árbitra do jogo contra o Novo Horizontino faz o que faz, fica por isso mesmo. O VAR faz o que faz contra o Fluminense e fica por isso mesmo. O campeonato tem quatro rodadas. O São Paulo já foi prejudicado em duas. Não dá, cara. Então, enfim. Não, e assim, em quatro rodadas eram 12 pontos. Se foi prejudicado em duas, são seis pontos aí, né? São seis pontos. Mais ou menos. Se dá o pênalti no Rojas, o Rojas converte o pênalti. E hoje o São Paulo, se tivesse os 11 homens com 1 a 0, porque o jogo estava se encaminhando, poderia sair com o resultado, são quatro pontos. O São Paulo tem dois de 12. Com seis, já estava ali dentro da tabela, pelo menos. Então, é isso que eu estou falando. Eu falei seis pontos, porque eu estava considerando o ponto de empate, mas os dois que viriam na sequência, né? Os seis pontos no total, é muita coisa. É muita coisa. E assim, não é querer jogar tudo na arbitragem, mas é necessário falar que tem coisas que estão prejudicando, sim, o São Paulo. Hoje, e a gente falou tudo isso no pré-jogo, então quem é membro 9305 viu alguma coisa. A gente falou assim, primeiro, o Crespo está fazendo mudanças muito ousadas, muito complicadas e muito difíceis para um time que está com dificuldade de se acertar. Por que o São Paulo está com dificuldade de se acertar? O São Paulo era brilhante no Campeonato Paulista, né? E aí, no começo do Campeonato Brasileiro, já não é mais tão brilhante assim. Por que? O que mudou? O São Paulo piorou? Os jogadores caíram de qualidade? O que aconteceu do Paulista conquistado para o brasileiro? O que aconteceu é que o São Paulo perdeu muitas peças. Perdeu peças. A gente fez escolhas e perdeu peças. A gente perdeu peças, o Crespo tem que acostumar os jogadores, que eram reservas, acender a condição de titulares, para um esquema ali que ele está tentando fazer. O São Paulo não estava se achando nesse esquema. Então, hoje, ele tentou fazer mudanças com uma equipe teoricamente mais frágil do que as que ele enfrentou até então pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a disputa, a coisa subiu de nível. Se a gente pegar o Campeonato Paulista, o nível é mais baixo. O São Paulo jogou duas únicas partidas na condição de não favorito, que eram as finais contra o Palmeiras. Nem os primeiros jogos, nem o primeiro jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras jogou com equipe alternativa. Então, agora o São Paulo está jogando com equipes do mesmo nível. Esse era o jogo que o São Paulo, em teoria, era favorito, em função da crise que passa o Chapecoense. E por que? O São Paulo jogava em casa. Só que o São Paulo está ultra desfalcado. E aí, o Crespo tentou fazer mudanças. Então, o que a gente falou no pré-jogo. A visibilidade no Crespo aumentaria. Muita gente ia questionar. Ah, mas colocou o Reinaldo ali, fez a linha ali de defesa com o Reinaldo, ao invés de colocar na lateral, inverte, coloca e vai. Vai colocar, vai... Vai ter uma pressão para cima dele. O São Paulo até fez o suficiente para ganhar o jogo, ou, pelo menos, estava mostrando alguma coisa ali, estava mostrando um poderio ofensivo, tinha posse de bola, estava incisivo no ataque, mas a expulsão atrapalhou muito. Então, ela tem que entrar nessa conta. E a gente tinha falado isso no vídeo-jogo. A gente falou, olha, a gente precisa ver qual é a ideia do Crespo. Se a ideia do Crespo vai funcionar e se não vai acontecer alguma coisa circunstancial na partida, que pode atrapalhar, sim, essa ideia do Crespo. Então, sim, aconteceu uma coisa circunstancial. A expulsão da maneira que aconteceu, ela mudou o cenário de jogo. Ainda assim, fica uma crítica ao Crespo de fazer mudanças tão ousadas, tão difíceis. Depois colocou ali o Pablo, que também não correspondeu, e muita gente já perdeu completamente a esperança no Pablo. Mas tem muita coisa que não funcionou. O que você achou, Dano Massal? Agora, depois do recorte. Vamos fazer agora a análise tática do jogo. Tá. Feito esse parêntese irritante, Mas é necessário. Sim, mas é 200 anos. E ninguém vai fazer nada e vai continuar sendo feito. Então, ok. Então, beleza. A gente se contenta com o vídeo no Instagram quando o São Paulo ganha o jogo. Fica por isso. Com a formação que o São Paulo tinha, ou com a formação que foi apresentada antes de entrar em campo, o São Paulo tinha duas opções. Podia vir com três zagueiros, fazendo o Reinaldo na função do Léo, mas você teria que improvisar ali o Igor Vinícius, mas a gente já viu o Orejuela fazer isso também contra o 4 de julho. Eu não achava que isso ia acontecer, mas era possível. O Sara já treinou com o Crespo como ala, nunca como lateral, como ala. Você tinha o Rigoni já fazendo a função, já fez a função aberta pelo outro lado, inclusive contra um Atlético Mineiro. Você tinha os dois volantes. O Luciano já fez a função de 10, e na frente o Rojas e Éder. Era uma possibilidade do que tinha. O mais provável foi o que a gente viu em campo. O 4-4-2. A única diferença era... Houve a troca ali de Rigoni com o Rojas. Eu achava que o Rojas ia começar pela direita e o Rigoni pela esquerda. Reinaldo e Bruno Alves na zaga. Pateia a saída de bola. Igor Vinícius e o Gabriel Sara. Gabriel Sara como lateral. Aí você tem uma outra linha com o Rojas, Nestor, Lisieiro e Rigoni. Na frente, Luciano e Éder. Ali com bastante mobilidade, inclusive. O que que funcionou? O principal reforço do São Paulo nesse jogo não foi Daniel Alves, não foi Benítez, não foi Luano, foi nada disso. O principal reforço do São Paulo no jogo de hoje foi retomar a marcação pressão assim que o São Paulo perdia a bola. E se isso não acontecesse, com a formação que estava em campo, o São Paulo ia sofrer e ia sofrer muito. Na única vez que isso não aconteceu, ou que a Chapecoense conseguiu fugir disso, ficou já no mano a mano do jogador mais habilidoso deles, o Fernandinho, contra o Reinaldo e o time voltando desesperadamente, correndo para trás, totalmente desorganizado. O jogador chega a inverter o jogo, o São Paulo correndo todo para trás, no cruzamento o Reinaldo tira a bola de cabeça. Então aconteceu apenas uma vez e nas outras o São Paulo teve um bom índice de recuperação de bola no campo de ataque. Perde a bola, pressiona, fecha os passes, ganha a bola de novo, vai atacar de novo. E fica pressionando a Chapecoense. Do lado esquerdo, que era o lado mais improvisado ali, o Rojas com perna invertida, o Gabriel Sara como lateral, o São Paulo voltou a ter uma aproximação que tinha se perdido nos outros jogos. Então você tinha o Sara conseguindo se aproximar do Rojas na maioria das jogadas, e você tinha o Nestor se infiltrando muitas vezes. O Liseiro ocupava ali quase que uma região central para organizar o time, e o Nestor do meio para a esquerda. Então o São Paulo voltou a ter uma possibilidade de ter o Rojas aberto, o Gabriel Sara para auxiliar quando necessário, infiltrações o Nestor, e ali do outro lado, eventualmente o Luciano ou o Éder aparecendo para dar opção. Isso voltou a acontecer. Do outro lado, não precisou disso, porque o Rigoni tinha um tapete vermelho estendido, completamente confortável, marcações muito à distância, mas muito à distância. Então ele tinha muito tempo para colocar em prática a qualidade dele de bater na bola, com a perna direita ou com a perna esquerda. E ele tendo todo esse espaço, o São Paulo vai conseguir criar jogadas porque o ocultamento dele é muito perigoso. Muito perigoso. O Rigoni, inclusive, foi o melhor jogador do São Paulo em campo, muito pelas oportunidades de gol que ele criou, incluindo a assistência para o Éder. E talvez está perdida, né? Eu até me... Ah, sim, da partida. Falei do São Paulo, mas do jogo. É, da partida. Não teve ninguém pequeno. A Chapecoense não teve nenhum grande destaque que pudesse... Então, assim, essa marcação distante no Rigoni facilitou muito o jogo do São Paulo. Porque o São Paulo conseguia trocar passes e com uma bola, muitas vezes simples, achar o Rigoni em condições de criar uma jogada. Ele dá uma assistência para o Éder, com todo o espaço do mundo, bate muito bem na bola. Éder não é alto, mas tem um bom posicionamento. E o zagueiro da Chapecoense colabora, deixando o Éder subir praticamente sozinho, com toda a liberdade. Sim, teve isso. Porque foi muito fácil para o Éder. O Éder não precisou nem ter a habilidade de um cabeceador ali. Ele não disputou a bola. Ele foi como se ele estivesse sozinho. O cara da Chapecoense descolou dele. Me lembrou um pouco o gol do Racing contra o São Paulo no Morumbi. O Rodrigo descola do jogador. O jogador cabeceia a bola sem precisar pular. O Éder precisou pular, mas tinha liberdade para fazer o movimento. No caso do gol da Chapecoense, o desvio do Lizeiro mata todo mundo ali, mas a gente já vai chegar lá. A gente já chega lá. Mas assim, isso facilitou muito para o São Paulo e a marcação e pressão também facilitou bastante para o São Paulo. Só que o São Paulo, quando faz o gol, e não demora para fazer o gol, o São Paulo opta por uma marcação um pouco mais recuada. Ele provavelmente assume que a Chapecoense vai ter que sair mais para o jogo. Tem um jogador de velocidade. Na frente tem um Éder que tem mais velocidade do que normalmente é o Pablo que joga. Então, o São Paulo segura um pouco mais, não abre mão, pode ser retrancou, nada disso, mas segura um pouco mais, até porque provavelmente não ia conseguir marcar pressão o jogo inteiro. É uma pergunta que eu faria, inclusive, para o Crespo na coletiva, se a escalação dele hoje tem a ver com essa necessidade, porque ele colocou o Rojas, que vem jogando menos minutos do que outros jogadores. O Éder vem jogando menos minutos do que outros jogadores. O Rigoni chegou outro dia, não tem uma sequência de jogos ainda. Isso tem a ver com jogadores que teoricamente estejam melhores fisicamente para fazer essa pressão? Pelo menos por 45 minutos? Porque o Éder e o Rojas a gente sabe que não conseguem jogar o jogo inteiro, mas pelo menos por 45 minutos. O Éder já estava esgotado ali nos 30 minutos do primeiro tempo, você já via que o cara estava, tem uma hora que ele levanta que ele está assim. Cara, está... É uma pergunta que eu faria para entender mesmo, porque se os caras não conseguirem jogar os 90 minutos é compreensível, mas e por 45 eles tinham essa capacidade? Porque funcionou. E claramente foi uma questão ordenada do São Paulo até fazer 1x0. E aí depois houve uma preservação maior. Quando a gente chega na expulsão do Nestor, já era o momento do jogo... Ah, isso o Rigoni ainda serviu o Luciano para o Luciano fazer o 2x0 e o Luciano para no goleiro. O Bandeira consegue marcar um impedimento impressionante, o cara está 2 metros em condição legal. Mas não iria passar se o Luciano... Se o Luciano deveria tentar ter tocado, deveria ter tentado fazer outra coisa? Para mim ele deveria ter levantado a cabeça, o goleiro saiu muito mal, inclusive o canto estava aberto, só que ele virou chutando, acho que ele preferiu chutar rápido para evitar que a marcação chegasse, mas se ele joga a bola ali entre o goleiro e a trave, tinha um espaço bem considerável para ele jogar ali, ele tentou bater cruzado, que era onde estava o goleiro, a bola estourou no peito dele. O Bandeira deu impedimento, mas se sai o gol, o VAR valida. Está bem em condição legal. Quer dizer, quer dizer... Olha, juro, eu vou falar quer dizer. É lógico. Não, de verdade, eu sou capaz de imaginar o VAR... Olha, o VAR é lastimável. No Brasil, foi palavras do Daniel Alves no fim do jogo, colocou nas redes sociais que na mão dos incompetentes não funciona. E tem que falar. Aliás, o Daniel Alves tem que fazer isso mesmo. O Daniel Alves é um jogador gigante na história do futebol, tá? Sim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Quem gosta ou quem não gosta vai aceitar que o cara é um cara gigante. Ele tem que fazer isso que ele fez. Pegar as redes sociais e falar. Nas mãos dos incompetentes, isso não funciona. Por quê? Porque já que o São Paulo não está se movimentando, então que o Daniel Alves faça isso pelo São Paulo. E o São Paulo tem que fazer. Então, alô, Júlio Cazares, alô, Belmonte, se vocês acompanham ou se alguém, se chega em vocês o que a gente fala aqui, é necessário fazer essa pressão assim como era na gestão passada. A gestão passada errou. Essa gestão está corrigindo coisas da gestão passada. Corrija isso. São Paulo precisa voltar a ser forte nos bastidores. Precisa voltar a ser forte. Porque senão, nossa, eu não quero nem imaginar liga nenhuma se a gente não começar a corrigir as coisas aqui. Quando a coisa está acontecendo em loco, com todo mundo vendo. E todo mundo falando, você vai ver assim, trocentos, você via ali, jornalistas, todo mundo achou um absurdo o que aconteceu nesse lance da Chapecoense. Você ia fazer algum recorte antes da expulsão do Nestor? Não. Sim, eu ia complementar, porque o gol do Rigoni tiveram que traçar a linha. O cara está a 64 metros e funcionou legal. Eles têm que fazer uma linha ali, não sei, tem que dar uma olhada. Você está brincando. Não dá, não dá. É muito ruim, é muito ruim. Paciência. Aí, depois da expulsão do Nestor, o Crespo, ele opta... Só lembrando, a expulsão do Nestor aconteceu com o árbitro vendo, eu já fico na dúvida se era para o VAR chamar, se era para o VAR chamar, o árbitro tinha visibilidade, era um lance interpretativo, não é possível que o que o árbitro fez, eu vou só dizer o que o árbitro fez, o que o árbitro fez foi, ele assinou um atestado de, nossa, não tinha visto, que tinha acertado. Porque, olha, não tinha nenhuma outra explicação. O lance na câmera, na TV, você vê os olhos no Nestor na bola o tempo todo. Ele não tira o olhar da bola. Ele não faz um movimento no pé para se defender. Ele não faz um movimento no pé para atacar. Ele não faz um movimento de corpo como se ele percebesse o adversário chegando. porque isso tudo, se você vai ver a desgraça do lance em câmera lenta, e me desculpem perder um pouco da minha compostura, mas se você vai ver a desgraça do lance em câmera lenta, então presta atenção no que você está vendo. Porque o árbitro ficou lá se exibindo enquanto a câmera mostrava ele, lá balançando a cabeça igual um, eu não sei nem o que é adjetivo utilizar, ficou lá mexendo a cabeça como se divesse e disse, uau, então foi isso que aconteceu e ele não conseguiu ver o básico. Um jogador de Chapecoense que vai disputar o lance assim e um jogador que está disputando a bola e acerta, ainda divertidamente, o jogador de Chapecoense. O amarelo estava de bom tamanho, o Gabriel, eu liguei para ele no intervalo e ele falou, pega o lance Uruguai e Paraguai. Eu ia citar. Então tá, então cita, porque é melhor você citar. Eu ia citar porque a gente estava esquecendo. No mundo inteiro, o futebol é de um jeito, no Brasil é de outro, no Brasil, o futebol é do avesso. E aí você vai na câmera, a câmera te chama para cometer um ato de imbecilidade e é isso que a gente viu. Porque atrapalha o jogo. Esse lance tem, o cara enxergando o lance, ele estava limpo e na cara do lance, prestando atenção e tudo. O lance de Uruguai e Paraguai nas eliminatórias, que aliás teve um gol mal ao lado do Uruguai pelo VAR, os caras traçaram a linha do cara errado, o cara que não participa do lance, o cara que faz a jogada, enfim, é impressionante. Mas o cara do árbitro de vídeo chama o, acho que era o Vilmar Roldan, que é um árbitro mais conhecido aqui da América do Sul, também não, um grande árbitro, mas assim, é um árbitro mais experiente, um árbitro com mínimo de personalidade. Ele vai no vídeo, ele olha, o jogador com o pé levantado, o jogador toca a bola e na hora que ele toca a bola ele já puxa o pé imediatamente. Ele não tem movimento. Eu vi gente acompanhando com a expulsão do jogo do Internacional contra o Fortaleza é uma expulsão completamente diferente. O jogador do Internacional está a três metros do jogador do Fortaleza, ele chuta a bola, ele já chutou a bola, ele continua com o pé voando lá indo em direção ao jogador, ele teve todo o tempo do mundo para atirar e ele deixa o pé na cabeça do cara. São lances completamente diferentes. E esse do Uruguai-Paraguai, do Betancur, o jogador, além do árbitro ter a personalidade de entender que houve o pé alto era lance de cartão amarelo que ele toma no campo e mantém a decisão depois de ir no VAR, ele traz outro aspecto do futebol brasileiro que é, ele não é legista, então ele não olha lá porque rasgou um pouco da cabeça do jogador do Paraguai. Ele não foi lá olhar e falou, está sangrando, vermelho. Isso não existe. Isso não existe. Está sangrando, não está sangrando, não interessa. E no caso de hoje nem isso. No caso de hoje, porque é engraçado que o sangue, opa, está sangrando, expulsa, mas não está sangrando, não teve o caso, opa, então não expulsa. Então, espera aí, se não sangrou, hoje não teve, porque o jogador do Lala foi um choque. Eu não estou minimizando, o contato teve. É cartão amarelo, simples. É cartão amarelo. O jogador baixou a cabeça, o toque, o cara não foi com a sola, não foi imprudente, não continuou com o movimento para deixar a perna para acertar. Não teve absolutamente nada. Ele levantou a perna, o cara baixou a cabeça. Enfim, já falamos a questão. E só me perguntar, a defesa milagrosa, porque o Volpi fez uma defesa milagrosa, foi antes ou depois da expulsão? Foi depois da expulsão. Foi depois da expulsão. Foi depois da expulsão. Então tá, a gente vai chegar nela. Porque assim, eu preciso exaltar essa defesa do Volpi. Eu acho que a última coisa, as duas últimas coisas antes de a gente chegar na defesa do Volpi é o seguinte. O Nestor, quando é expulso, o Crespo opta ali, faltando cinco, sete, oito minutos para acabar o primeiro tempo, ele opta por tentar segurar o time com a formação que ele tinha para não queimar uma parada de alteração. Isso me pareceu bem claro. E depois organiza o time no vestiário, porque ele sabe que ele provavelmente não conseguiria contar com o Éder o jogo todo, ele não conseguiria contar com o Éder, Rojas o jogo todo, ele talvez precisasse de fazer, ele talvez precisasse de outras alterações para reorganizar o time ou para fazer uma alteração caso o São Paulo tomasse um empate ou caso tivesse um a zero e precisasse mexer ou caso alguém cansasse e tivesse que trocar. Então ele não podia queimar, optou por não queimar a parada. Você pode fazer cinco alterações só em três paradas e a parada do intervalo não conta. Então o São Paulo tentou se defender como pôde e a segunda questão ainda sobre o Rigoni e a criação de jogadas, o São Paulo estava criando muito, criando o suficiente por ali vai, tudo bem, parece que ele criou 200 chances e não foi o caso, mas criou o gol, criou essa jogada do Luciano, criou um bom cruzamento antes do gol que o goleiro dava um tapa para frente. Então assim, o São Paulo estava preenchendo bem a área com cruzamentos, o São Paulo tinha uma alternativa do lado oposto quando essa bola atravessava a jogada inteira e quando a defesa do Fortaleza, do Chapecoense afastava a bola, o São Paulo tinha vantagem na segunda bola também. Então nesse sentido, nesse cenário faz sentido você insistir pela jogada, é diferente de quando você está travado na marcação, aí você pega a bola da intermediária e despeja a bola na área e você fecha o olho e despeja na área. Não era o que fazia o Rigoni, os cruzamentos eram muito bem feitos, a área estava bem preenchida e o São Paulo levava vantagem nos lances em que estava construindo até a expulsão do Nestor. E aí é nesse cenário que o São Paulo opta por se fechar ali, cara, você volta o Luciano como volante, aí já fica um negócio meio esquisito, você se retranca muito mais, você perde um pouco do escape e a Chapecoense acabou criando ali uma grande chance e um volume de jogo nesses minutos finais. E numa dessas chances, a defesa do Volpi ela é fundamental para o São Paulo ir para o intervalo com a vantagem e poder se organizar no vestiário, senão você vai para o intervalo com a 1 e isso já muda completamente o que você vai ter que fazer e a maneira como você vai ter que encarar o segundo tempo já com 10 homens. É, porque o São Paulo ainda almejava a vitória mesmo com 10 jogadores e poderia até perder o jogo num cenário se tomasse o gol tão cedo. Além disso, que defesa do Volpi, né? Não foi uma bola fácil, não foi uma bola fácil, foi um desses lances impressionantes em que o jogador chapecoense chega, bate, a distância é de muito perto, é uma bola rápida e o reflexo funciona e a gente precisa saltar porque assim, infelizmente no São Paulo alguns jogadores ficam sempre naquela coisa da desconfiança, ai, será que é bom? Será que não é? Será que não sei o quê? E às vezes o que o cara faz de defesa não conta tanto quanto se toma um gol, né? Enfim, em um ou outro lance foi uma bela defesa do Volpi e aí vamos para o segundo tempo. Aí a gente tem algumas trocas. A gente tem algumas trocas. A troca do Léo, ela funciona para aquele momento porque assim, o São Paulo podia apostar no Diego e para mim já está claro, agora acho que ficou mais claro ainda que o Prespo, pelo menos nesse primeiro momento, não conta com o Diego como um volante. Ele talvez não conte nem como um zagueiro nesse momento. Só em caso de extrema, extrema urgência, mas aparentemente não é um jogador da confiança do treinador. Aí é uma questão do treinador, a opção dele e tudo mais. Então, ele tira o Gabriel Sara dali, ele coloca o Gabriel Sara para uma função que a gente já viu o Gabriel Sara fazer, já viu jogar ao lado do Nestor, agora ele joga ao lado do Lisieiro, retoma o Reinaldo para a lateral e volta o Leo para a zaga. O São Paulo fica menos... Exposto. Não sei se exposto é a palavra, mas fica menos... Não sei. Fica menos surpreendente, é diferente a palavra. Ele fica mais próximo do que vinha jogando. Ele começa a voltar para o esquema do Crespo. Vamos considerar o normal o que o Crespo estabeleceu lá atrás. Eu não quero também usar uma palavra e daqui a pouco falar que um é melhor, o outro é pior. Só porque tinha menos improvisado. É voltar ao estilo Crespo. Porque o Crespo saiu do seu próprio estilo e ali ele estava fazendo trocas para retomar aquele estilo que o consagrou. E aí, assim, ele tira o Luciano. Eu tiraria o Éder. Por uma questão de o Éder que a gente era sabido que conseguiria aturar ali mais uns 10 minutos. Eu entendo ele tentar manter o Éder por uma questão de velocidade, de movimentação pelos lados do campo. de repente poderia ajudar o Rigoni, o Rojas e tudo mais. Mas eu entendo a alteração. Por exemplo, ah, tiro o Rojas. Quem que vai jogar aberto na ponta para ser um cara de velocidade para puxar contra-ataque, para fazer a recomposição para aquele setor? Quem vai fazer? O Luciano vai fazer isso? Não vai fazer. O Éder, já sabendo que só ia durar mais 10 minutos vai fazer isso? Não vai. Então, a dúvida era justamente você tirar Éder ou Luciano. Eu iria no Éder, o Crespo foi no Luciano, até aí, ok. Não é um absurdo. Não, o problema não passa por aí. O problema passa depois. Quando ele vai tirar o Éder. Ele já tirou o Luciano, aí ele vai tirar o Éder. O jogo já estava muito claro. O São Paulo se defendendo com relativa tranquilidade, mais recuado, natural de um time com jogador a menos algum tempo. Só que, quando ele vai sacar o Éder, a tendência óbvia e natural de um time que está perdendo por um gol com jogador a mais, seja ele qual for, é tentar no fim do jogo se lançar para frente. Então, era esperado que a Chapecoense daqui a pouco fosse fazer alterações mais ofensivas, já fez inclusive no intervalo do jogo, era esperado que fosse se lançar mais para ataque e era esperado que fosse sobrar espaço nas costas dos jogadores. E aí entra o que eu considero o erro, que é a entrada do Pablo. Porque, com espaço para velocidade, você poderia colocar algum jogador de velocidade no lugar do Éder. Mesmo que não fosse um centro-avante ou qualquer coisa assim, você poderia colocar um Bruno Rodrigues. Eu nem condeno tanto o Ellington na vaga do Rojas, eu entendo. Para mim, ok, funciona, o Ellington inclusive entrou bem numa linha mais avançada, pode fazer essa função. salvou um gol, né? Sim, pode fazer essa função tranquilamente, mas você poderia colocar um Bruno Rodrigues, você poderia colocar até um Vitor Bueno, não tem problema, porque é um jogador que traz um pouco mais de velocidade, traz um pouco mais de explosão, de mobilidade, o Pablo é um jogador mais parado. Isso assim, só para falar de características, eu não vou nem, daqui a pouco a gente entra num gol que ele perde duas vezes, que ele perde ao mesmo jogado duas vezes, mas em termos de característica, ali foi um erro, porque ali você ficava estourando bola, se o Pablo pelo menos fosse um pivô, aquele jogador, pô, você estourou a bola, o cara botou o corpo ali, acabou, ninguém tira a bola dele, ele vai tirar o time de trás, ele vai segurar a bola, ele vai chamar a falta, ele não é jogador, não é. Ele não vai ganhar de ninguém na corrida, ele dificilmente vai segurar uma bola, a alteração, essa não me pareceu fazer sentido. E aí, ainda para piorar, num lance, dois contra um, primeiro ele não solta a bola no Wellington. A jogada era óbvia, o Wellington estava passando na cara do gol, o passo era simples, dois contra um, era só rolar a bola para o jogador do São Paulo, era muito simples, ele não faz. Aí o jogador se desenrola, o Wellington faz uma batida de bola perfeita, que é aquela bola meia altura entre o zagueiro e o goleiro. Se o zagueiro botar o pé, ele dificilmente tira a bola, vai acabar fazendo contra, o goleiro não tem como antecipar, a batida do Wellington foi perfeita. E aí o Pablo, acho que a única vez que a gente pode comparar o Pablo com o Cristiano Ronaldo é quando o Cristiano Ronaldo faz alguma coisa muito errada, perde um gol até meio parecido com um gol que o Cristiano Ronaldo perdeu na estreia da Eurocopa. A diferença é o Cristiano Ronaldo depois fez dois gols e o time ganhou de 3x0. Porque ele é o maior artilheiro da Eurocopa e que fez gols. Tem bastante diferenças. A única vez que dá para comparar é quando ele perde um gol. Nossa, meu Deus, quem poderia imaginar que o Cristiano Ronaldo perdeu um gol desse? A gente consegue comparar. Mas era uma bola para você empurrar para dentro. Estava perto do gol ali, a bola pegou no pé dele. No primeiro momento achei até que se tivesse sido o zagueiro que tivesse tirado a bola. Então, é difícil. Não deveria perder. Se entra o gol, estava tudo certo, mas não deveria perder. E no restante da partida... A gente estaria reclamando da arbitragem aqui, a gente estaria falando que tinha que fazer a pressão do mesmo jeito, mas a gente estaria sorrindo. podia tomar outro gol depois. Mas a questão é o seguinte, esse é o ponto da alteração. O Wellington avançado para mim funcionou. E depois que o São Paulo toma o gol de empate e o jogo começa a ficar ruim e o Reinaldo segue com atuações muito ruins, ali eu acho que ele demorou para depois inverter o Wellington com o Reinaldo e colocar, já que ele não colocou antes, o Bruno Rodrigues. Porque é por uma questão de ser a alternativa que a gente tinha para aquele momento. O jogador de velocidade, um jogador para ser um pouco mais agudo e o jogo ficou numa trocação para você poder, pelo menos, responder de alguma maneira. E já que o Reinaldo não estava correspondendo, passa o Wellington, estava com bastante vigor, estava participativo, estava bem, estava mais inteiro porque entrou no decorrer do jogo e coloca um jogador que, teoricamente, em característica, vai te oferecer drible, vai te oferecer uma finalização melhor, vai te oferecer um aproveitamento de espaço, vai sofrer uma falta eventualmente. Então, é... Eu ia te perguntar isso antes de você. O Reinaldo, preocupa? Preocupa. Porque foi um tempo que está abaixo e hoje é um adversário fraco. A gente não sabe o motivo pelo qual ele está abaixo. a gente pode criar aqui 50 teorias para ele estar abaixo. A questão é, ele está abaixo e não é um jogo, não são dois, não são três. Então, assim, era uma questão já de você começar a observar o Wellington, que vem entrando bem, que também não é assim, não se encaixa... Não é a solução, não é a grama verde do vizinho, tem que tomar cuidado. E não se encaixa naquele negócio de, no São Paulo, o bom é quem não joga. Você joga o A, o bom é o que está no banco, aí o do banco entra, o bom é o que estava jogando antes. Aliás, eu ia te perguntar isso, só rebobinando um pouco, no lance do gol, tem o Lisieiro, toque do Lisieiro, que desvia, a gente não comentou do gol. Porque sempre fica o público, ah, quem falhou, quem não falhou, deu de errado. O gol é facílimo. Uma pessoa foi no gol, o Lisieiro, ele estava na marcação do homem que recebe a bola, do homem que recebe o lançamento longo, ele desgruda do jogador e ele demora a perceber. E quando ele percebe, ele tenta sair correndo ali, ele meio que está parado e ele percebe, você vê que ele tem uma explosão do nada que ele percebe que ele está errado, ele percebe que ele descolou do cara. Essa descolada é o tempo exato do jogador receber a bola com todo o espaço do mundo, chegar na frente, na linha de fundo e ter o tempo de dominar, girar e fazer o cruzamento. Aí a partir do desvio, aí é só azar. Mas então, mas eu digo, mas o desvio dele atrapalha muito o Volker e atrapalha também o Reinaldo, né? Porque assim, o Reinaldo, para não falar que o Reinaldo falhou no gol, não, foi mais o Lisieiro. Agora veja, quando a gente fala que falhou no gol, não quer dizer que o Lisieiro é terrível, o Lisieiro tem que sair de São Paulo, não é. É um lance isolado que a gente tem que também começar a separar dos meio-campistas, dos meio-campistas, a gente teve o Lisieiro que fez um primeiro tempo bom e o Sara fez um primeiro tempo razoável como lateral e o Sara quando vai para o meio faz um segundo tempo muito bom, muito bom. O Sara, quando você tem, e aí é a importância do jogador, eu estou cansado de falar, tem gente que não gosta porque não aparece, não é legal, não interessa, é um jogador que começa, te dá a opção de começar como lateral, ele numa linha de quatro como era no ano passado com o Diniz, ele joga na linha avançada, o São Paulo está com um homem a menos, ele vai construir o jogo, vai chegar mais na área, ele vai concluir a bola lá dentro da área, vai passar cinco segundos, ele vai estar lá na sua intermediária defensiva bloqueando o passo do adversário que saiu em contra-ataque, então assim, é um jogador que te oferece isso, te oferece a possibilidade de você mudar o time sem precisar contar com o banco, o São Paulo está extremamente desfalcado, não tem tantas opções assim para contar, saiu o Nestor, você olhava para o banco e falava, quem vem, vai improvisar o Diego, não vai, o que tem para fazer, você coloca o Gabriel Sara lá, enfim, eu já cansei um pouco de falar do Gabriel Sara porque ele oferece essa qualidade e ele oferece essa coletividade, ele está lá na frente, ele está lá na frente ajudando, aí o São Paulo perdeu a bola, ele já está lá atrás marcando, ele cria jogadas, ele tomou muitas decisões corretas durante o jogo, quando o São Paulo precisava sair jogando, ele limpava a pressão da Chapecoense que tentava pressionar o São Paulo que tinha um homem a menos, ele fazia um passe no corredor para um contra-ataque ser armado, ele recebia a bola, ele voltava ali no meio de campo para receber a bola num espaço muito mais clareado para conduzir essa bola para o ataque e levar o São Paulo para frente mesmo com um homem a menos, você percebia que naturalmente o São Paulo chegava à frente com menos jogadores, está com um homem a menos há 200 horas, então assim, é muito bom o segundo tempo do Sara, uma pena que o São Paulo não tenha conseguido construir tanto pelo lado direito, então o Rigoni acabou aparecendo menos no segundo tempo, apareceu em dois lances, uma boa arrancada, que ele termina servindo o Igor Vinícius, se não me engano, e um outro bom cruzamento, os escanteios do segundo tempo acabaram ficando aquém dos do primeiro que foram muito bem batidos, mas aí também pode ser um pouco da perna do jogador, mas ele oferece muito mais numa linha de quatro em que ele tem um jogador lateral, porque a gente pega no lance do, que a Chapecoense pede um pênalti bizarro no primeiro tempo, mas no Brasil podia ter sido marcado, o jogador dribla o Igor Vinícius, e aí ele chega numa cobertura, ele não é o cara para dar o primeiro combate, para se não for ele, o zagueiro vai ficar no mano a mano, não, ele é o cara para chegar numa cobertura, para eventualmente acompanhar o lateral do adversário, assim como o lateral do adversário tem que ficar preocupado com ele, porque ele pode aproveitar esse espaço, então acho que nessa função ele pode ajudar bastante, ele mostra a qualidade, ele entrega tecnicamente, e ele pode entregar sendo um cara que ajuda um pouco na marcação, ele não pode ser o principal homem da marcação, talvez com três zagueiros eu tenha um pouco de receio de colocar ele como um ala numa linha de quatro, em duas linhas de quatro eu acho que funciona. Então, para finalizar, a questão do segundo tempo, e aí o São Paulo toma o gol, e fica essa troca de de socos entre os dois times, eu senti falta de uma alteração que explorasse os espaços que a Chapecoense deixou. Para mim, a única alteração errada do Crespo foi o Pablo, e na formação inicial do São Paulo, que naturalmente, a gente citou aqui os pontos positivos, naturalmente, isso precisaria ser mais treinado para que o São Paulo criasse mais chances a partir disso, porque o São Paulo teve 77% de posse de bola em determinado momento, fez o gol, teve a chance do Luciano, e pronto, ele recuou e tentava eventuais escapadas, isso para um time que tinha tanto a posse, você precisa de mais treinamento para fazer com que essas aproximações virem um passe vertical, uma movimentação rápida para a troca de passe que a gente via em jogos do Campeonato Paulista, por mais que se fossem adversários inferiores, mas a troca de passe que o São Paulo tinha, a movimentação que precisava ser feita, o passe de primeira que precisava ser feito, isso a gente não viu, faltou tempo de treino, mas deveria, e aí é óbvio que é só um exercício de imaginação, deveria ser o suficiente para o São Paulo vencer o jogo se não tivesse perdido um jogador com menos de 40 minutos e você não pode tirar isso da equação. Não tem como tirar. E assim, agora o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro o Santos como próximo jogo, precisando de um resultado, gente, porque assim, de novo, 12 pontos, a gente venceu dois, e a gente acabou de falar que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado e o São Paulo tem que brigar ali pela vaga de Libertadores direto, porque mesmo o Copo do Brasil e Libertadores sendo em teoria mais fácil do Campeonato Brasileiro, em função até da situação que o São Paulo está, dos desfalques e dos adversários que têm elencos mais robustos, é mata-mata, mata-mata, você consegue ali na base da superação, na base da raça, na base de uma boa armação, de uma leitura do adversário conquistar, mas pode também não conquistar, e se não conquistar, o São Paulo precisa estar na Libertadores ano que vem, por quê? Porque as contas não vão parar, porque o São Paulo precisa conseguir um patrocinador master e é mais fácil conseguir um patrocinador master se tiver vencendo os jogos mais importantes e mais difíceis nos campeonatos que realmente são mais importantes e mais difíceis, e enfim, o São Paulo precisa disso. no Campeonato Brasileiro que tem uma premiação também muito grande, cada colocação que você fica acima é mais dinheiro, cada boa fase que você tem, você tem mais jogos transmitidos pela televisão e esses jogos transmitidos pela televisão correspondem a um terço do dinheiro pago no Campeonato Brasileiro, então quanto mais jogos você vai receber muito da temporada passada, porque ficou muito tempo na liderança, que para muita gente não era muito importante, mas foi para o São Paulo financeiramente, então tudo isso conta e o São Paulo está muito atrás. A efeito de comparação nas dez primeiras rodadas o São Paulo tem acho que quatro jogos transmitidos na TV aberta, você precisa ter, em teoria você tem que ficar melhor para ser transmitido, se o São Paulo ficar lá embaixo e o Palmeiras ficar lá brigando lá em cima, precisa transmitir o jogo do Palmeiras que naturalmente está em fase melhor, tem jogadores mais atrativos, então enquanto o Santos e o Corinthians não estão tão bem, só poderia aproveitar o momento para pelo menos dividir essas transmissões com o Palmeiras e o São Paulo. O Palmeiras está melhor, é o Palmeiras que perdeu o Paulista, o Palmeiras perdeu o Repop, esse mesmo Palmeiras, mas que é o campeão da Libertadores da Copa do Brasil, isso tem um peso, é só para deixar muito claro, porque senão acaba tendo uma distorção do que a gente fala aqui, e assim, a gente segue torcendo, a gente segue torcendo, a gente aponta os erros, porque a gente espera que os erros sejam corrigidos, às vezes acontecem erros, mesmo em meio a conquistas e vitórias, eles vão custar depois, e a gente sabe que vai custar, está custando, a gente está vendo o que está custando, mas assim, uma coisa é urgente do São Paulo fazer, e isso na figura de um presidente que tem ali muita força comunicacional, que é um cara que sabe se expressar, que está direto na mídia, que é o Júlio Cazares, precisa dessa força para fazer pressão, para que esse tipo de absurdo não aconteça mais, está na hora do São Paulo fazer pressão, tanto ele quanto o Belmonte vem aí já empoderado do título paulista, vem aí empoderado de uma gestão nova, de uma gestão que está tentando coisas diferentes, que fez investimentos robustos num time, mesmo sem dinheiro, que me preocupa bastante, está na hora desse São Paulo fazer pressão para que isso pare de acontecer, porque atrapalha, atrapalha muito, atrapalha até a análise aqui, dito isso, mesmo com a arbitragem, o São Paulo deveria ter feito o suficiente, e a gente já ia apontar alguns jogadores que não poderiam falhar o que falhar, no caso do Pablo, por exemplo, ali não pode perder os gols que de repente não pode nem ser a opção a ser considerado, e outros jogadores que o Crespo tem que olhar e de repente com mais carinho para tentar, neste meio a tantos desfalques, achar um time sem tempo para treinar e ensinar um jeito de jogar que seja efetivo e que seja vitorioso. Muito longe, tá, de apontar agora os dedos para o Crespo, se não no sentido dessa escalação tão diferente com tão pouco tempo de treinar, isso acabaria trazendo uma visibilidade. Isso é normal, o treinador vai errar eventualmente em uma alteração, em uma escolha de peça, em qualquer coisa. O TN é o máximo que um treinador pode chegar no planeta e no universo. Ficamos por aqui? Sim, sim. Então agora, bom, a gente... Precisa recuperar, hein? Precisa recuperar. Dois pontos em doze. Precisa recuperar. Ah, o Campeonato Brasileiro é legal, é maratona e tudo mais, mas tem que... Não adianta você começar a correr a maratona no meio da maratona. Precisa jogar. Então, o jogo contra o Santos é muito importante e depois o São Paulo tem jogos contra Cuiabá em casa, precisa vencer, Ceará é um jogo muito difícil e vai ter o Clássico contra o Corinthians. Assim como no ano passado, a gente ficava no ano passado que o Clássico contra o Corinthians ia decidir as coisas, se o Diniz continua, se ele não continua, o São Paulo precisa chegar nesse jogo contra o Corinthians bem em termos de pontuação também. Ali, tudo bem, é um Clássico, o São Paulo vence, de repente consegue engatar uma boa sequência, de repente pega um adversário como hoje que em teoria vai ser mais acessível e faz a sua obrigação, vai pegar o Cuiabá antes disso, tem que vencer o Cuiabá em casa, só que não dá para chegar lá e fazer isso até o jogo contra o Corinthians, só para pegar um exemplo da sequência, dos próximos três jogos, fazer mais dois pontos e falar, não, tudo bem, está no começo, não sei o quê. é compreensível, é irritante em termos de arbitragem, só que muitas vezes o erro está em outros jogos, não só nos jogos em que você é extremamente prejudicado e só para finalizar a última coisa, que alguém tem que cobrar alguma coisa, alguém tem que cobrar da arbitragem, do seu Leonardo Gaciba, da CBF, de qualquer coisa, se não vão continuar vindo no Morumbi, eu estou lendo aqui muito por cima a entrevista do Crespo, só vou ver a entrevista do Crespo amanhã, se não alguém tem que cobrar, além do Crespo, muito veementemente, se não vão continuar vindo no Morumbi, se não o São Paulo vai continuar indo de visitante e vai continuar sendo prejudicado jogo após jogo, ano após ano. Então, eu espero que as pessoas responsáveis pelo São Paulo, já que ano passado, desde 2017, no mínimo, isso foi feito muito pouco, muito pouco, de uma maneira muito branda, muito estamos insatisfeitos, não sei o quê, o que era nada suficiente, espero que dessa vez as coisas mudem e a gente saia do, ou pelo menos use o Instagram para reclamar disso, já que o Daniel Alves usou, acho que as pessoas mais poderosas do clube também podem usar. Devem, devem, o Daniel Alves fez certo, que sigam o exemplo aí, Júlio Casares, Belmonte, que façam essa gritaria, é isso, a gente fica por aqui, um abração para todo mundo do e. Vamos em falar. Vamos em falar.